Está de uma boa alternativa, não é que a gente? Ah, com certeza. Uma boa oportunidade. Tem menor aprendizagem. Tem esse aprendizagem profissional? É mesmo que não esteja um projeto, mas sempre que o importado seu filho ou filho é uma alternativa no estagiário, não pode detegar ele o cigarro, o tóxico e outras coisas mais. Algumas parcerias decidem a comuta de um filho, não é verdade? Sim. Você sabe que, no passado, eu me lembro que as opções financeiras eram pouco, mas a criatividade, nós encontravamos, eu e o grupo de amigos, opções para a prática do esporte. Mas o esporte também é uma integração. Muito bom, até porque ali tem muitas regras do esporte, né? Eu não sei como é que está funcionando aqui no município, se tem quadras de futebol para quem não tem condições de pagar uma mensalidade. Mas isso é uma boa ideia. É uma ótima ideia. Colocar futebol feminino, futebol masculino. Tem muitas meninas aí que queriam muito aprender balé, mas não tem condições de pagar uma mensalidade. Isso aí é um em outro, uma ideia maravilhosa. As mulheres estão praticando mais esporte do ano passado? Você tem acompanhado isso aí? A agulizada gosta de skate, de bicicleta. Tem muita gente que tem grupos de bicicleta e a mulherada está hábil. Tem grupos de mulheres que andam de bicicleta, andam tantos quilômetros. Acho que está crescendo bastante. O tricô, o crochê, não se viu nem algo nessa área de timo passado? E se eu não me engano, tem um grupo que fazem roupinhas de bebê e fazem doação para os voluntários. Eu não estou lembrada agora das pessoas, mas tem pessoas que fazem. Se eu não me engano, compram do seu próprio bolso, as linhas, fazem e doam. E se eu não me engano, compram do seu próprio bolso.